Música Olá divas e divas do meu coração, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar um pouco de make-off da minha apresentação de sapateado de balé Olha minha camiseta, que linda! E eu vou mostrar um pouquinho disso pra vocês Então vem comigo, né pessoal? Vem, tchau! Música Agora eu vou mostrar como está lá dentro os vestidores Então vem comigo pra vocês verem como está acontecendo a nossa apresentação Aqui nós temos muitos camarim, olha minha, meu batom, ele é nude Ele é nude, nude, nude Mas voltando ao nosso assunto, então aqui agora eu só quis mostrar como está acontecendo os vestidores pra vocês Né? E porque daqui a pouco eu vou apresentar essa de balé Vocês vão estar comigo, né? Com certeza, mas não vai dar pra me gravar muito Beijo Pessoal, eu adorei isso aqui, olha o que está escrito O teatro abre por abre as cortinas dos sonhos Vamos lá, abre as cortinas Aqui tem alguns dos camarins no primeiro andar Aqui estão os camarins, tem vários camarins Você tem que ver qual é o seu, pessoal, as lindas Eu estou aqui com a minha fantasia Aí aqui no segundo andar temos os camarins Aqui esse camarim que era onde eu ficava de manhã Porque agora estão os meninos E aqui é o meu camarim agora Camarim Bem grande, já coloquei minhas roupas ali Um, e, dois, vamos lá E para o terceiro andar E pessoal, agora eu vou ver como estava a minha fraternidade, tá bom? Reparem, peraí Olha que foco na mente, gente Vem chamando a atenção, né? Eu sei Daqui a pouco é só subir no palco E estamos prontas Ah, eu amei a minha cortezinha Se preparem porque vai ser um cheio Beijão, pessoal